Opa, para aí, não, para. Ah, não, adept aprian, obrigado pelos nove meses de tier 2, és tão lindo. Eu agora vou parar os alertas, que é para não interrompermos, está bem, és lindo. Não, não vou tirar, hoje não vou tirar, fica para amanhã, fica para amanhã. Obrigado, bom, meus queridos, já cá estamos, não é? E hoje vamos então estar aqui à conversa com o nosso querido amigo, Rado. Estou muito nervoso para a fogo. Sempre quis ter aqui um famoso das corridas. Senhoras e senha... Cala-te. Senhoras e senhores, Rado Wizzes! Aplausos, por favor. Deixa cá ver, espera aí, os aplausos não estão a andar. Aplausos, 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 já deu. Aplausos! Aplausos! Meu p... Aplausos! Aplausos! O álcool é, não se pode, quer dizer, tu vais a conduzir a mudar de faixa de qualquer maneira, eu não posso beber isto, quer dizer... Opa, tens uma t-shirt muito gira dos... Eu sabia que tu gostavas. Deftones! O que é isso? Deftones! É, deftones. São uns gajos que são um bocado de def. Deftones, desse álbum do White Pony, muito bom. Estou, desculpa, mas eu estou emocionado, pá. Eu sei, Rado. Estou emocionado, pá. Eu sei, eu sei que me estás habituado a fazer streams. É. Pronto. Mas é mais ou menos para cinco pessoas. Cala-te, estúpido. É mesmo par. Bom, o Rado Wizzle é, então, um streamer. Tu metes alguma coisa no YouTube? Não. Tenho estado um bocado preguiçoso. É. Pronto. Mas eu conheci-te no YouTube. Bom, não entendi. És YouTuber? Não sei. Bom, antes disso, muito mais importante que o Rado Wizzle, vamos falar do meu novo Neon. De um a dez. Quanto é que dão ao meu novo Neon que me custou cinquenta euros? É, assim, mil e quinhentos. Deve ter custado um valor, Dio. Deve ter custado um valor. Mano, olha que lindo, mano. Não, está incrível isso. Obrigado. Está incrível. Foi a Bárbara que pendurou, sabes? Eu comprei-lhe um escadote e ela... Logo vi, porque se fosse tudo, tinha ficado essa merda e tudo torcido. Está mesmo bonito para a fogo. Ainda bem que o Streamlab só demorou quatro meses a fazer isto que eu lhe pedi. Bom, Rado Wizzle. Bem-vindo, meu querido amigo. Muito obrigado, pá. Queres contratar-te por Rado ou por Miguel? Como tu quiseres, pá. Como tu quiseres. Rado Miguel. Muito bem. Pode ser Miguel. Pode ser Miguel. A nível de... Meus queridos, a nível de som, está tudo bem, é que eu tendo a pôr os gajos que convido muito altos. Não sei porquê. Está aí o Streamlab. Cabrão, quatro meses. Se fosse pós-or lá, que era de um dia para o outro ao Rado. Os gajos é boa e falo-se, mano. Olha, se fizeste alguma coisa, não peças. É. Não peças ao Streamlab. Pede ao Streamelement. Ah é? É. Por acaso eu mandei os Streamlabs para os porcos. Agora estou com o Streamelement. Pois é, e eu se calhar também vou fazer o mesmo. Os dois. Hum. Hum. Bom. Meus queridos. Então, muita gente aqui diz... Ah pá, mas eu já vi esta cara aonde? Quem é este gajo? A menos que tenhas aí alguma leak no Pornhub, meninos e meninas. Pronto, é isto. O Rado Weasel... Calma. O Rado... Ele é giro. É muito giro. É muito charmoso. E aquela barba branca de alho ali, uma coisa... Fiz hoje. Fiz hoje. Fiz hoje? É verdade. O cabelo é que já não há muito a fazer. Já penso o Neil Monteiro. Mas agora o gajo também não pode cortar o cabelo. Não se pode fazer nada. Então, pronto. Cá esteves. Muito bem. Bom, então esta primeira fase é falar um bocadinho de ti, não é? Sim. Eu conheci-te no YouTube. Pá, já não sei quando, mas... Já foi à boé, pá. Pá aí 2015? 16, pá aí. 16. Se calhar. Sim. Pá aí. Pá aí. Mas antes disso... É verdade. Cagando da merda. Estamos... Vamos ser desvelhos. Estamos velhos, pá. Vamos ser desvelhos. Eu não. Quer dizer... Já olha, quando tu acordas... Os brancos dizem que sim. Estás a ver? Nos 20 anos, vá. Acordava sempre com a pila em pé. Tipo... Agora tipo... Não é bué da raro? Estás ali... É sério? Foda-se mais um dia. Vai ao médico, então. É... É macho! Macho! Hum! Hum! Acordo sempre com ele... A tua menina está a ver, certo? À partida. À partida. Já está meio chateado. Mas deve estar a ver. Deve estar a ver. Deve estar a ver. Oh! Tão linda. Três semanas enfiadas em casa faz estas coisas. Ah, pois. Eu entendo. Eu entendo. Portanto... E aturar-te também não deve ser fácil. Nada. Nada. Tem que estar do lado dela que é para não parecer muito mal. Muito bem. Eu conheci-te no YouTube. É verdade. Antes disso, que pescapes é que fazias aí na Tuga? Que é a primeira pergunta que eu faço sempre. Como é que foste para o YouTube? Como é que eu fui para o YouTube? Para o YouTube eu tenho sempre aquela conversa muito engraçada que é tipo... Não, mas é verdade. Eu formei-me em design e acabei por não exercer o design porque a minha mãe, entretanto, adoeceu. Eu estivei a estagiar para aí dois ou três meses e a minha mãe adoeceu. Então, nós temos um escritório de contabilidade e eu andava a pagar para trabalhar basicamente. E ela fez uma proposta e eu fui para lá trabalhar. Ficares com um bom tempo livre porque é tipo empresa dos papás, hoje não me apetece, mamãe, caguei. Deixa-me só aqui agradecer. Marina, és linda. Obrigado pelo raid. Aí é 80. Agüitas-te com eles todos? Agüitas. Bom, então, em 2015... Eu sempre fui viciado nos jogos, não é? Sim. E em 2015, não sei porquê, deu-me aquela cena de preciso fazer qualquer coisa. Muito bem. É, preciso fazer qualquer coisa e vou fazer o quê? Sei lá. Olha, na altura andava a jogar H1Z1 com o pessoal e eles disseram, pá, devias gravar aí uns vídeos e não sei o quê, o jogo está bacana, devias fazer aí umas cenas. Porque tu tens uma boa dicção, a tua voz acalma. É, gostas? É, gosto, gosto, sabes? Obrigado. Apesar de seres um cheater do caralho nos jogos de corridas que eu vi, não me fodes, estás a perceber. Puma foi apanhado. Olha, chamei um amigo meu e tudo no Discord. É pá, olha aqui, este gás joga para caralho. Olha que esta vergonha. E depois logo a seguir eu... Foi o Ed Shooter. E depois este caralho, tipo despistou-se, carregou no botão do reset. Assim também eu. É sério. Veste logo, unfollow, tiraste o sub, tudo. Sim. Vou bloquear este gás já. Verdade. E pá, nem disse boa tarde ao chat, meu. Que malcriação, meu. Está a ver? Isto é o que tu faz às pessoas. Desculpa. Olá. Olá, chat. Eles já estão sem cagar. Não, eu tenho que dizer. Ah, sim, mas eles não querem saber. Tudo bem? Bom, muito bem. Eu sou o Miguel. Olá. Assim sendo, nesta primeira fase, nós vamos saber um bocadinho mais. de ti. Vai, fala. Com perguntas colocadas de forma estratégica. Perguntas que importam. Impactantes. Perguntas que realmente tu vais pensar. Foda-se. Nunca tinha. Ok? Portanto, a primeira parte... Eu acho que era disso. ...deste bichudo são... As perguntas! Oh, meu deus! Gostaste deste separador? Preguntas! É. Foi o Streamlab que fez. Demorou 4 meses. Olha, falavas com o Kunasa. Era logo. Falavas com o Kunasa, que está aí na tua live. Sim. O resto é um espetáculo, pá. Pronto. Vamos ver se vou ter que mudar. Vou ter que mudar. 4 meses para fazer uma cena de 3 segundos. Puba! Se fosse para o caralho... Não, eu gosto muito do Santi. Este agora. Infelizmente gosto bem dele. Bom, olá Inês. Estás voando? Bom... E as perguntas... Só falas às gajas. Epá, já me disseram isso hoje, mano. Foda-se. Puta que pariu, meu. Caralhos, me afodam. Pai, ainda lá. Peraí, peraí. Olá, miutuga. Foda-se. Já, tens razão. Só falas às gajas. Ah, bom... Olá, Rodrigo. Viste? Isto é a diferença? Peraí, ok. Peraí. Olá, Anabela. Caralho, não consigo, meu. Olá, Cati. Não dá? Fuck! A minha picha parece tipo uma bússola. Puta que pariu, caralho. Estou brincado. Ah, e o caralho. Olá, Mary. Puma, estás a ver? Está lá, não consegues. Rubens, estás a ver? Brad Weasel. As primeiras perguntas. Cães ou gatos? Mano, isto é muito importante na vida. Cães ou gatos? É pá, sabes que eu sempre tive cães e sempre tive gatos, pá. Tens cães e gatos agora? É. Não, agora só tenho um cão. Em casa só tenho um cão. Qual é a marca do cão? É a marca Carniche. Ei. É. É muito fofinho, filho da mãe. Ah, não? Isso é o Marco Paulo dos cães, mano. É pá, é, mas o cabrão é fofinho, pá. Não, mas um cão a sério. Um pastor alemão. É pá. Um doberman. Uma marca assim mais fixe, meu. Isso é tipo de wish, pá. É verdade, mas só que eu sou um streamer pequenino, não é? Eu estou brincando. Eu adoro todos os cães. Eu não tenho um quintal. Não, é verdade. Eu por acaso... Olha, eu só não tenho... Eu até sou contra é de cães no geral. Principalmente cães grandes. Dentro de apartamentos. Acho que é chato para os bichos. Eu só não tenho um cão por causa disso, sabias? É um bocado chato. Acho que eu sofrei um bocadinho. Tipo, pá, e... É chato. Esta zona não é muito fixe para levar o cão à rua. E depois quando vês outro cão na rua é sempre... O que tu queres dizer com isso? Nós vivemos quase ao lado um do outro. Cala-te. É, tá bem. E depois tipo, quando saís com o teu cão, quando aparece outro cão, é sempre um bull terrier ou um pitbull. Isso é uma merda, já. Porque aqui eles só têm cães desses. É pá, foda-se. Eu não quero matar o piruxas, não é? Portanto, é isso. Sim, senhor. Portanto, mas acabaste de não responder. Cães ou gatos? Cães ou gatos? É pá, eu curto os dois. Se me perguntares mesmo, é pá, curta bravo aos gatos, meu. Acho que os gatos são bem fofinhos. São malucos como o caralho. A primeira resposta é errada. Logo a primeira, caralho. Pumba. É pá, mas é que é tipo 51%. Mas é tipo 51%, estás a ver? Entre um e outro é tipo 51%. Não interessa, mas é maioria. Eu não confio em gatos, pá. Tive um gato de 18 anos. Eu fazia-lhe uma festinha na barriga. Fodia-me aqui os antebraços todos. Estás-te louco, mano. E o pessoal até perguntava. Então, o que é que foi isso? Eu até dizia. É pá, olha, sou mecânico ao caralho. E arranhei-me. Já o caldo se mexer na barriga, mexe-lhes na... Não dá. Na alma, quase. Chá ou café? Café. Claro. Mas... Qual é o melhor café? Qual é o melhor café? Qual é o melhor café? Eu sei. Eu sei. A sério? Não me digas... É, não sei. Mano, tu estás numa desílula... Bebes café com açúcar? Não. Ah bom, mas... Bebe, bebe. A sério? Bebe, bebe. É verdade, meu. O que é que tu queres, meu? Não há de a mulher estar zangada contigo, caralho. Estás um conas, homem. Não sou nada. Pizza com ou sem ananás? Sem, foda-se. Que nojo. Mano, tu comes pizza com ananás. Ai, o caralho. Não, não, não. Vamos lá ver aqui uma coisa. Claro. É ananás na pizza? Claro que sim. Ananás é para fazer salada de frutas, mano. Claro que como. Qual é a melhor pizza? Faço sempre esta pergunta. Pepperoni. Ah, pronto. Choriço. Ai, não. Molho picante. Ai, caralho. Pimentos. Foda-se. Estas merdas estás a ver. É. Pimentos agora. E comemos direto do forno, sem sequer. Já agora. Não, até fiz melhor. Fiz melhor ontem. Por acaso. Então. Ideia da minha mulher, por acaso. Foi o quê? Há a ver aquelas pizzas do Pingo Doce. Dobramos a puta da pizza ao meio. E enfiámos para lá para dentro de uma data de merda. Estavam para aí. Fizeste uma calzone. Na tostadeira. Bumba. Na tostadeira? É. Quem é que teve essa ideia? Foi ela, por acaso. As minhas têm que ser estudadas, caralho. É. É. Aquele bicho tem que ser estudado. Muito bem. Porque realmente foi virar ao contrário. Tostadeira. Tal. Ainda enfiámos lá para dentro salpicão. Não sei. Uma merda qualquer. Uns cogumelos que tinham sobrado o almoço. Queijo. Eu sei lá, meu. Foi tudo para ali. Olha. E ficou empacável. E estás aí magrinho, seu cabrão. Se fosse eu comer essa merda, inchava logo 5kg, meu. Pumba. Muito bem. Coca-Cola ou Pepsi? Epá, esta foda-se. Coca-Cola, porra. Foda-se. Até que enfia uma... Primeira resposta correta, meu. Não. Não. Tu é que estás errado com a cera do ananás. E andas a enganar as pessoas e não sei o que tu estás aqui a fazer. Achas que a Coca-Cola vai acabar por causa do Corona? Não bebes? Agora foda-se. É a minha bebida favorita. Só que não posso. Não. A minha bebida favorita é esta aqui, ó. Epá, não mostre-se. É? Ah, não se pode. É esta aqui, ó. Que sagas. Não se pode mostrar. Não se pode. Sei lá. Eu acho que não podes beber álcool em stream. Ui. Então estou fedido. Estás bebido na tua? Não. Quase nada. Não é, pessoal? Até aí tu bebes e conduzes? Claro. Mas achas que é uma mini que me vai fazer mal? Pronto, não é? Qualquer nunca me fez mal, quanto mais matar ou... Frio ou calor? Calor. Ei, virem. Ai, não podemos. Que ele está a ver. O quê? Eu vou falar só por mim, ok? Eu prefiro também... Eu prefiro... É assim. Eu gosto de estar no frio porque eu sou muito caseiro. Gosto, tipo, curto sentir que estou bem e lá fora está tipo a chover para caralho, a bater na janela e eu... Ah, que bom. Ah, e tu no quintinho ao fazer-se tipo, né? Ah, mas depois também curto calor para ver... Não é que eu ia dizer isto sem parecer muito porco. Umas peidas? Cona. Ah. Estás a ver? Isso tens que ir por a decisão. Portanto, e tu? Preferes calor porquê? Olha o batapatos. Eu prefiro... Na realidade, eu funciono mal com bueda frio e também funciono mal com bué calor. Ah. Estás a ver? Mas é assim, o frio é mais fácil. Ou seja, só funcionas bem metade do ano tu, é isso? É. Bom, bom. É tipo ali aqueles 25 graus, 25, 26... Calambrizazinha. Calambrizazinha. A partir daí, aos 30, 30 e... Vá, a partir dos 35, já é uma chatice. Esta pergunta é um bocado conas. Amor ou dinheiro? Ah, amor ou dinheiro. Lembrando que não há respostas erradas, só há respostas estúpidas. É pá, eu vou dizer o amor. É verdade. É verdade. É verdade. Portanto, tu com dinheiro podes comprar todo o amor da vida, meu. Se fores comprar amor com dinheiro... Podes ter um amor diferente todas as semanas, caralho. Que burro, meu. Mas fica-te muito a caro, meu. Fica-te muito a caro. Até o amor fica... Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Não me fodas, pá. Não me fodas. Livros ou filmes? Filmes. Muito pequeno. Ah, bom. Qual o teu filme favorito? Calvinzinho, caralho. Filme favorito. Tenho dois. Top Gun e o Days of Thunder. Pumba. E o Senhor dos Anéis, gostas? Gosto. Bem... Gosto de Star Wars. Gosto de Senhor dos Anéis. Days of Thunder é mesmo uma cena tua, mano. Foda-se. Mesmo arrado o iso. Mesmo arrado. Mesmo arrado o iso. I'll erase your ass. Eu gosto muito de filmes independentes. E eu ouvi um sobre um arquiteto que tinha uns trabalhos em Amoreiras. Nas Amoreiras. Peraí que o Moraes, afinal, é um erudito. Era um arquiteto que, a fim de melhorar as infraestruturas das Amoreiras, tinha na sua presença, portanto, certas pessoas que podiam... Ah! Já estou-te a ver. Foda-se que é burro! Nunca mais lá chega! Foda-se! Não pensava que ia sair uma vez na vida alguma merda de jeito nenhum. Achas? Há que não! Ok. Hambúrgueres ou cachorros quentes? Hambúrgueres. Ah, bom. Qual é o melhor hambúrguer de fast-foods do mundo? É um aqui no Infantado. Não, não, não. Tens cá vir. No Infantado? É uma relota aqui no Infantado. É uma relota aqui no Infantado Brutal. Tudo bem. Mas eu quero... Entre aquelas marcas, não é? Eu quero aquelas marcas boi famosas. É pá, para mim, Big Mac. Estou cheio da fome. Não falha. Big Mac. Um Big Mac. Mas este gajo é o gajo mais básico que eu conheço. Sabe? Mais básico que tu, meu? E a K... Não, não. KPFC é verdade. KPFC. É pá, mas KPFC não é bem hambúrguer, pá. Isso é mais... Não, meu. Essa não é essa. Dentro do hambúrguer... Ah, tem no KPFC. Qual é o teu favorito? Não vais dizer que é um bode, meu? Foda-se. Não, meu. Para isso vou ali à churrasqueira. Não é, Pio, meu? Vou... Eu gosto daquele tower... Towersinger. Towersinger. Towersinger, isso. Finalmente uma boa resposta. Com bacon e aquela gaita que ninguém sabe o que é aquilo. Deve ser... Não sei. Continuando na culinária. Loiras ou morenas? Morenas. Sério? É. É. Hum. É. Se bem que a minha mulher é loira... É loira. Tua mulher é loira? E preferes morenas? Caralho, não é dela estar chateada com tu? És burro que fode, meu. Tinhas dito loiras ou... É pá, é... Oh, guys. Se há... Pode-se dar uma palma? Mas ela é prita ao cabelho do vale. Oh, que caralhos me foda, mano. Puta que pariu. Já estou a ficar sem cerveja. E por fim... Cu... Já está a acabar. Ou mamas? Sim, já vai acabar o pichu. Calma! Cu ou mamas? É... Ih, é pá. Pode ser cu. 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 Mas cu toda a gente tem. E mamas também. True. Mamas também. Podem ser maiores, mais pequenas. Porquê cu? Sabe que eu também sou de cu. É pá. Também as gais de cu. É pá, gosto mais, meu. Não sei porquê. Tipo, mamas até pode ser tipo uma tábua. Não me interessa. Até é que tem um... Não sei porquê. Se calhar porque eu gosto de afiambrar... Por acaso é bonito. Um belo rabo. Sim. Redondinho. Sim. É. Obrigado. Faz tipo um coraçãozinho ali à tua frente. Obrigado. Mais enternecido com aquela situação. Obrigado. Obrigado. É mais ou menos isso. Já há muito tempo não me diziam isso, meu. Thank you. Hã? Sim senhor. Não ficaste agora enternecido. Qual é o melhor cu da Twitch? Mano, os que eu vejo é... Vou ser bem chato na minha resposta. Os que eu vejo são bué achatados. Estás a ver? Bué achatados. E depois tem umas rodas em baixo, meu. É os únicos que eu vejo das que eu vejo na Twitch, mano. Sinceramente. Ah, estou aí no YouTube. Não vejo YouTube, meu. Não vejo isso. Estás a tirar para baixo o meu coração, né? Tu estás a dar dodges. Tu estás-me a dar dodges, dá tudo. Yellow flag is out. Eu acho que o melhor rabo da Twitch... Porque eu não sou um conas como tu. E estou-me a cagar. É o da Spread Your Likes. Não, não. É da Spread Your Likes. Não sabe quem é essa? Não sabe quem é essa? A Inês! Que taura! Ela por acaso não deve estar aí Mas tipo, ganda cu Do Youtube Se calhar é o do Rick Eu aposto que é o do Rick É o do Rick, ganda cu Capaz de ter uma baquete pela mais Mas isso também agora não vamos estar aqui a pensar nisso Caguei mano, tipo Ganda cu, ganda rica Ganda rica Bom, e foram estas As Mentira, tenho mais uma muito importante Oh diabo Onde é que o senhor se vê daqui a 5 anos Nesta empresa? É a pergunta que me fazem sempre Nas entrevistas Nas entrevistas Olha, daqui a 5 anos Porra É mano, sei lá, desde que me continuo aqui a divertir Vai ser... Acho que o caralho Acho que não, meu Sinceramente acho que não Sério? Acho que quem faz... Quem diz essas coisas E quem faz vídeos sobre isso É porque são... Enfim Acho que vamos todos que o caralho É porque não tem muito mais para fazer É sério? De outros que o caralho Mas que é? Do... Do Corona mano? Tá, isso tá... Isso aí tá foda Isso aí tá foda Se soubesses que o Corona ia nos matar a todos O que é que fazias? Ah... Tipo aquela coisa que... Já vinha ao pichudo Estás a ver? Já vinha ao pichudo Está-se bem Pronto Por aí já estava... Já estava a porrar E se o Corona Se viesse e nos levasse a todos? Epa, isso é uma pergunta muito chata, meu Achas? Não faço ideia, meu Sei lá, o que é que um gajo fazia... Também não sabes nada, meu Um gajo está aqui Para fazer conversa Porra Tu também estás sempre não sei Ah... Mas tu fazes... Mas tu fazes perguntas difíceis Que chato, pá A humanidade vai acabar e o que é que tu fazias? O que é que eu fazia? Eu digo-te já o que é que eu fazia O que é que tu fazias? Estavas-te a cagar, não é? Estava essas... Estavas a agir Porcas todas Pus agora Pagavas em 10 porcas contigo E depois quando as porcas... Mano... Tinha que ser Qual é o mal, meu Estava-nos a morrer, caralho Pronto, olha Levava a minha família toda E pronto E íamos todos E íamos todos Que pergunta, meu Que resposta Que resposta Correta, meu Puta que pariu, pá Muito bem Rádio Weasel Rádio Weasel Antes de irmos para o Que é que preferes? Não é? Como é que... É assim Eu sempre que te vi, não é? Tu estavas sempre naquele Naquele grupinho de youtubers Ah Não é? Como é que os conheceste? Espera És o Nuno Moura És o Nuno Moura Do grupo Colaste-te e queres subir Tu sabes bem de quem é que eu vou falar Foi Sabes muito bem Hummm E agora? Não sei se vai começar a meter ixd Com fartura aí no chat Diz lá Não é pior Eu não fiz absolutamente nada, meu Engraçaram contigo? Olha, faço-te exatamente A pergunta que eu te faço é Eu não tenho grupos Estás a perceber, Rádio Weasel Sempre estive sozinho Como é que... Tu e eu? Sempre estive sozinho Tu? Estavas sempre colado aos outros Para subir? Pensas que eu não sei? Pois foi Sempre... Ah, chamei-te aqui! XD, XD, XD Por que é que não aproveitaste, amigo? Epá, não aproveitei Sabes que eu também podia ter aproveitado muita coisa Não, acho que aproveitei Não, acho que aproveitei Acho que aproveitei, meu Sério? Uma coisa é certa Tu, um gajo Tu há bocado até me disseste uma cena Não interessa aqui o quê Mas um gajo A única cena que te mantém aqui Neste mundo virtual Destas cenas online É a tua essência Certo Pronto E a única coisa que te mantém aqui É a tua personalidade A tua essência E a forma como tu encaras as cenas É verdade Se tu mudas Se andas para aí tipo camaleão Hoje és verde Amanhã és vermelho Man, ok Vais ganhar por ser verde naquela altura Mas depois também Vais com o caralho Portanto, opá Fica aqui então registado Desculpa interromper-te O Andertuga O Raduizel acabou de mandar uma boca para o Nuno Moura Nuno Moura é um bacana Fala-te como o caralho Não sei se o Nuno está aí a ouvir Vai para o caralho, Nuno Se estiveres a ouvir Vai-te foder Votes querer falas-te como o caralho Amigo, uma pergunta Tu agora és quase exclusivamente conteúdo de esportes motorizados É verdade Como é que chegou a esse ponto? Porque eu não me lembro De tu teres assim Tu fazias muita coisa Que eu lembro-me Era Diversificada Porque... Como é que... Chegaste e disseste Foda-se, agora só faço isto O que é que vocês foda-se? Agora só faço carro Os carros sempre foi a minha paixão Ao fim e ao cabo, percebes? Os jogos também A seguir à tua mulher A seguir à minha mulher Exato Primeiro a mulher Depois o Benfica Mais um pontinho Vês? Estou-te a ajudar a recuperar, mano Estão Epá Sim, é fixe Tu às vezes tens de perceber Onde é que tu tens de ficar, né? Sim Eu até achava Até acho, aliás Até acho Moléstia à parte Que até tinha jeito para os play-throughs Acho que até fazia aquilo, hein? Sim É verdade É porque lá está É o que eu te digo Há quem não tenha voz para isso Tu tens És muito calmo É sozinho que estás a ver É verdade Chega a um ponto Chega a um ponto em que tu percebes Que realmente Epá Não é dar a mão à palmatória Que há melhores que tu Ou que tu não consegues Estás a ver Mas Epá Para que é que tu te fazes aquele tipo de conteúdo Que O meu conteúdo já é difícil subir Portanto com os carros É verdade Não foi uma questão de deixar Não foi uma questão de deixar um conteúdo Que eu sabia de certeza Que ia Que não ia conseguir subir Para agarrar no outro que ia fazer com que eu subisse Estás a ver? Não teve a ver com isso Não teve a ver com isso Teve a ver com que Para que que eu vou estar aqui Por exemplo A perder 4 ou 5 horas por dia da minha vida A editar e não sei o que E da 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 E até Colocar um trabalho bem feito Mas depois aquilo Infelizmente não vai para o lado nenhum A verdade é essa Porque depois quem acaba por ter as views Já está no mercado há montes de tempo E o mega mérito é isso O Andertuga fica aqui registado Corrado Weasel deixou-se dessa vida Porque não tinha views E quer é guito É verdade Por isso é que estou aqui na Twitch Estás a ver? E estamos a curtir aqui Divertos-te Nunca mais me aceitam para partner Nem nada Tu não és partner? Não pá Diz que não What? Enfim Tem que streamar mais mesmo Tipo ainda não dá Tens que streamar Tem que streamar mais Pai eu na altura paguei para ser I mean Foi? Desta penda? Não Ops Eu dormi com o dono da Twitch Não Ah é? Foi há uns anos atrás Foi fixe Tinha um bom rabo Tinha Não por acaso Valeu a pena Abílio se estiveres a ver mano Manda mensagem Estou a brincar Pronto Agora estás no teu safe haven Estás tipo naquele Eu curto isto Eu curto isto Porque há muita gente que vê e gosta Eu próprio naquele dia também vi Até perceber que és um ganda Cheater É Mas vê a iRacing Que no iRacing eu não posso andar para trás Pai e às vezes até ganho umas corridas Pronto Está bem Mas por acaso olha As streams mais longas que vi tuas Foram todas da F1 Sou sincero Olha Está quase aí o F1 2020 Provavelmente Vamos ver Achas que vai sair Ou vai ser adiado? Eu acho que vai sair Acho que vai sair Eu acho que nesta altura Eles devem lançar tudo o que é possível Tipo assim É Já agora On a side note Acabou de dar na Sport TV Só para tu teres noção E o pessoal que está aí Acabou de dar na Sport TV 2 Uma corrida virtual Do campeonato da NASCAR Real Com os pilotos praticamente todos do campeonato real Que giro Para o ponto que isto chega Isso é fixe pá Pois é Estava lá na Sport TV O meu sonho é ver um campeonato de reactes Olha E pá está aqui este vídeo Vamos lá ver o que é que dá melhor react Já faltam mais men Estudei a vida toda para este momento Já faltam mais men Campeonato de reactes Já faltam mais men As televisões estão Representando o Benfica e eSports Mas é Ora vamos lá ver então agora Estamos ali morais Vai-se rir da piada em Rio Meu Deus que risada Ok Muito bem Vamos então para o próximo segmento O segmento querido Red Weasel O segmento do Queque Vambora vai Queque paraferes Bom no queque paraferes Eu vou-te fazer perguntas muito estúpidas É só mesmo para fazer pensar um bocadinho mais nada É mesmo horrível Este segmento já era para não existir Mas se este programa não fosse horrível Eu também Mas isto é tipo Esta é aquela palha Nas respostas Estavas nos testes de filosofia Punhas muita palha lá no meio para aparecer Esta é a parte da palha Portanto está bem Vamos embora Então vá O que é que paraferes? O que é que preferias? Diga Perder Um ano de vida Ou passar um ano de vida na prisão? É pá eu passava Passava um ano de vida na prisão Caralho Ai sim Estou-te a ver Estou-te a ver Mais forte Estou-te a ver Estou-te a ver É verdade Estou-te a ver Em tempo de guerra qualquer buraco é trincheira É Eles é que diziam isso a ti Oh branquelo bonito Andá aqui Eu chegava lá com os meus guns O que é isto? Eu já fui ninja Eu já fui ninja Eu já fui ninja Então aí Aí a malta a meter já Vai Vai O chão Aí Oh Anabella Pô também Pô ela Mas também foi só ela Foi só ela Preferias Conseguir falar com animais Ou entender as mulheres? Eu acho que as mulheres vieram com a puta do Manuel todo trocado mesmo Elas foram todas feitas Estou-te a ver Depois era o número 1 Trocaram aquela mera toda E mandaram cá para fora E a gente tem que deixar Tipo Às vezes Há tipo Outbursts De pensamentos femininos Há coisas que é igual É igual para todas Não dá mano Não dá mano É igual Mas a outras depois tipo não dá Não dá mano Eu cada vez mais me surpreendo Metem boias bombas na cabeça de um gajo Não dá Não dá Mas eu queria Sim Queria falar com animais Sinceramente Às vezes acho que ia ter conversas brutais Imagina Com o Nicky É Então imagina Qual é a primeira pergunta que fazias ao teu cão? O que é que estás a pensar meu? O que é que tipo O que é que Gostas de mim? Perguntava Mas se fazias um chato do caralho meu Põe-te a mão Porque é que mijes na sala quando um gajo não está lá meu? Por exemplo Fazia essas perguntas Não é? Muito bem Por exemplo Sim senhor Que é que preferes Abdicar De todas as bebidas Excepto água Ou abdicar de todas as comidas Excepto cruas? Ih pá Ah Das comidas Excepto das cruas O quê? Eu gosto muito Eu gosto muito de sushi Gosto bem Já E a água é um bem essencial O arroz é cozinhado Caralho Tu precisas beber água O arroz é cozinhado Burro Não interessa Então comes só o sashimi Olha cá porra Apá What the fuck? A sério? Eu preferia abdicar das vidas meu Das vidas? Nunca mais comias tipo comida quente Estás maluco meu Estás maluco meu Tu aí passava a comer comida quente com água para sempre meu Estás maluco meu Já vês o que é que tu estás a dizer? Água é vida Tu não podes ser uma influência E a cerveja meu Não vai Para de beber Alcoólico da pizza Muito bem Pronto O que é que preferes? Vou passar a ver daqui No seguimento No seguimento O que é que preferes? Nunca mais comer carne Ou nunca mais comer vegetais Nunca mais comer vegetais Porra What? O que é? Tu comes carne Tu és vegetariano agora Queres ver? Não, mas eu conseguia muito mais Viver sem carne Viver sem carne do que sem vegetais Batata A sério? Batata é a vida Eu por acaso não como muita batata Sabes? Fiz hoje umas batatas fritas Olha, já comeste salsicha de soja? Não porra É igual Comeste salsicha até o fim da vida Deve ser boa já Não é muito bom para nós Porque aquilo tem um bom estrogênio Né? Se calhar é por causa disso Tenho um par de mamas, mano Pô Não, olha, ia me custar ficar sem cogumelos Por exemplo É Eu adoro cogumelos Gostas dos portabellos? Com gratinato? Gosto É mesmo aqueles branquinhos, mano Aqueles branquinhos ficam bem da longe É? E delata E delata São fungos Ah, então cogumelos são fungos não conta? Então pronto Então se não conta A batata não é um vegetal? A batata não é um vegetal? A batata não é um vegetal? É um tubérculo Mas é um vegetal Bem Então não é um legume vegetal? A batata não é vegetal? A batata não é vegetal? Bom, não sei Claro que não Com licença Passando É tubérculo É tubérculo Ah pá, o que eu estou a querer dizer É tipo Vegetais Tudo Essa merda Estás a perceber? Olha, se tivesse Em vez da carne Se tivesse com este marisco Vocês são uns chatos do caralho, hein? Pronto, legumes, vegetais É tudo a mesma merda, pá Vão-se foder, pá Chatos do caralho Queres que eu diga que és muito inteligente? Porque ai, a batata é um tubérculo E a tua prima é uma puta E eu também não estou aqui a dizer que sei, ó Tu vai ter eles, João Moraes Chatos da pizza, pá Tu vai ter eles, meu Caralho, pá Mas isto é o quê, pá? Isto é tweets, pá Isto não é faculdade, pá Isto que é isto? Estou a brincar Obrigado pelo reparo, meus queridos Muito bem Preferias Ser invisível durante um dia Ou conseguir voar durante um dia E o que é que fazias? Eia Eu gostava de ser invisível, meu É, seu maroto É, seu maroto É, seu maroto Ah, diz lá Diz lá o que é que fazias Caralho Não sei, só Olha, só mesmo Só mesmo para as pessoas não te... Epá, pá, tu estás ali, estás a ver O que é que as pessoas iam dizer de ti? Ai, ia ser tão fixe, mano Agora com a pandemia não, né? Mas depois da pandemia eu ia... Queria dizer o quê? Umas casas de banho feminino Não, eu ia aos balneários femininos Na boa, claro que sim Da equipa de valletbol Não, ali do Home's Place do Parque das Nações Cada toura, meu puta que pariu, mano Ali até... E depois elas assim O que barulho é este? E eu... O que barulho é este? O que barulho é este? Oh, Catarina, não estás a ouvir aqui um barulho? E eu... É que estou a ouvir vozes! É que estou a ouvir vozes! Não é? Não, eu se calhar... Epá, não sei, entre isso e voar... Ah, vozes também... Mas imagina, tipo... Há 24 horas a partir de agora! Né? E tu estás a voar a meio das 24 horas É foda? É... E se parasses ser invisível a meio E estivesses nos balneários do Home's Place do Parque das Nações Isso ia-te acontecer Porque tu ias perder a noção de tanto este foder à grande Ia ser muito bom Ia ser apanhado com a gaita no trombone É verdade Bom, agora, as últimas três são um bocadinho mais difíceis Prontos Está bem? Não vá, aperta contigo O que é que preferias? O que é que eu preferia? Terceiro horrível e gritas na boca e o caralho para sempre Ou uma caspa incurável? Para sempre Eita, pá! É pá, eu diria caspa Eu também, mano Rapava o cabelo Exato Rapavas o cabelo E a boca, pelo menos, ainda conseguias fazer qualquer coisa Agora... Eu preferia ter caspa Pô, imagina Pegava-me uma espátula, raspava o cor cabeludo, mano Olha tu, invisível Apareceres no balneário Com a boca toda fodida E no meio daquilo E agora? E agora? Não dava, sim, senhor O que é que preferias? Perder tudo O que tens de pertences físicos Tipo, tudo Certo Ou um órgão? É pá, perdi um órgão Um rim Um tomão Não vale a pena O coração não Se não vais pro caralho, né? Não, isso vais pro caralho Mas era perder o quê? Para dar a alguém? Não Simplesmente Desapareciam num buraco negro no céu Ah, se foda o órgão Qual é o órgão que és doar? Eu também não o vejo Pode ser um... Pode ser um colhão esquerdo Pronto Não, 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 isso não é um órgão Ah, não é? Nada, por dentro Por fora não, foda-se Não, não é por dentro Já viste o teu colhão por acaso Feres como é que é? Feres menos um rim ou menos um pulmão? Vamos lá aqui Ah, menos um rim, pô Menos um rim, né? Pulmão Eu não, eu vou dar a minha apêndice Apêndice? Pois, bruxo Ah, pois é Olha, boa Não, não deste é só um Ó as amígdalas, oh caralho Levem as amígdalas Já dei os adnites quando era puto Pronto Está feito, é verdade Por fim Esta aqui Esta é muito estúpida As colhas não estão O que é que ferias? Ter um mamilo só Ah A meio Do peito Ou dois umbigos Dois umbigos nas mamas? Não, não Na parte do umbigo tinhas dois Tipo mamilos Ou então um mamilo no peito A meio Um mamilo no peito Ou um mamilo no peito Um mamilo no peito Um mamilo no peito a meio Que era para depois dar aquela dica O que estás a ver do Já que estás aí Agora é só É tipo apanhar o azimut Estás a ver? Eu também Eu também acho que podia ter um mamilo Tatuava Ia dar merda É que o que estás a ver Na barriga A malta ia agarrar assim nestes dois ditos Dois ditos E ia estar tipo A enfiar-te os dedos Que nojo, mano Man, imagina Imagina E dois cotões Dois cotões na barriga Please, mano Please Vamos parar Não, não vamos parar Muito bem E foi então o que é que pensares? Querido Raduizel Como é que te sentes, não é? Ai Por ser o único gajo Que anda de pó pó na Twitch? O único? Não sou o único Ah! Era aí que eu queria chegar Não sou o único Que outros é que andam aí? Felizmente não sou o único Temos muitos e Só orgulho de uma coisa Sinceramente É de ter Ai Inspirado A maior parte deles que aí estão A fazer esse tipo de conteúdo À minha conta Isso eu orgulho Mas não sou o único Temos aí Olha, temos o Mr. Driver Mr. Driver Mr. Driver Só um! Me foda-se! Mr. Driver Eles não pagaram! Mr. Driver É Tuga É Tuga Porque é que é Mr. Driver E não é Sr. Mr. 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 I V 3 R Eu já vi Eu sei quem é Pronto, pronto Mas porquê que achas que ele em vez de ser Mr. Driver Não é Sr. Condutor Era muito mais fixe Sr. Condutor Não era? Sr. Condutor Condutor Mas acho que é bem sacado Só que em vez de um O Um zero É Eu já acho parvo ser Radweasel quanto mais O que é que é Radweasel? É para sei lá meu É aquelas merdas Tipo vamos criar um canal de Youtube Temos que ter um nome Porquê? Porque é que não pode ser Porque é que não podia ser Miguel Vento? Tipo Miguel Vento Miguel Vento Miguel Vento Pronto só isso Está a ver Radweasel Mas não dá Canal Pibi Canal Pibi Já não dá para fugir do Radweasel vai ter que ficar Pronto Pipi do papá Olha e os emotes aí a bombar não? Gandas emotes Gandas emotes Gandas emotes Gandas emotes Gandas emotes mano Fogo Mano eu vou fazer um canal meu O Pibi E vou te fazer concorrência Estás a perceber? Anda Aperta-o contigo Estou brincando Era fixe fazeres cenas de caminhões? Ah sim Já fiz uma vez A ouvir a Rádio Amália Pumbas Amália Bom Sim senhor Diz Gostaste o que? Gostei muito daquela música de abertura do Como é que é tu és perigosa Que é do Tu és perigosa Pé 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 Chegámos a uma parte um pouco mais séria Vai Do Pichu de beleza Miguel Bento E essa parte é PAPÁ Veis? Oh meu Deus É agora Oh amor Olha que eu não queria nada disto É agora que nós vamos ver Se és um macho sério Agora vai À tua frente querido Bibi Vamos ter Três tauras Então E dessas três tauras Tu vais dizer Se PAPÁVAS Ou não Sendo que O PAPÁVAS Não seria o PAPÁVAS Sem algumas rasteiras Com colhões e picha à mistura Oh diabo Assim sendo No primeiro PAPÁVAS TEMOS PAU É Vai Mostra Jesus Portanto isto basicamente é para eu ver se as gajas estão gajas ou gajas Ou gajas Não tu vais dizer se PAPÁVAS Não PAPÁVAS Que isso é um gajo Meu Isso é um gajo Morais Isso é um gajo Morais Morais Isso é um gajo Não PAPÁVAS Sério? Eu gostava de ter um amigo deste se eu te sincero É pá porra é que eles hoje em dia está a FEDIDO a cena É TÁ 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 Eu sei É que tu depois Tu vês gando a boneca e depois vais lá ver o tamanho da boneca e é A maior que a tua e o caralho É FEDIDO Man Portanto o Radweezel diz E vou arriscar Que não PAPÁVAS Vou arriscar que é um gajo Vou arriscar que é um gajo E a resposta Radweezel é Se bem que pela mão parece realmente que pode ser uma gaja Mas Pó Radweezel Eu acho que ele andou a editar esta merda Não PAPÁVAS esta gaja Claro que é uma gaja Mas és que há um homem com este cu Mas tu estás parvo É pá pronto peço desculpa É para tu a melhor estar a ver O gajo decidiram arriscar Pronto Achas? Vou me lixar né Olha para isto Vou me lixar já vi Estou a ver estou a ver Foda-se pá É complicado pá É complicado pá Pablo Levitado tem ganda rabo Pois Olha esse Esse apanhava-te e FU Estavas fodido Pois era PAU Vai Este é que é um gajo Olha a mão do gajo Este é um gajo Não este é para o Moraes Pode ficar com ele Até para ali com um PAP Ou mano Deixa-te andar Não este é um gajo Tem gajo 100% é isso? É Olha a mão Parece Tem mais mão de homem É mão Não este é um gajo Eu acho que é um gajo Portanto não vais comer Portanto tu Estás a ver Vá 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 Não vou não vou É um gajo Isso é um gajo Gajo 100% mesmo Muito bem Não é? Chato É gajo ou gaja? Acertei Opa É 50% hetero neste momento O máximo que pode ser agora É 66 Ou 33 Porque o último É É Isto Este gajo vai para o pai Vai Isso é uma gaja Isso é uma gaja Isso é uma gaja Não isso é uma gaja Este aqui Temos Não PAPAVA Porque sou comprometido Está bem meu Deixa-me dessa Mas PAPAVA Está bem PAPAVA Enquanto Eu já percebi Enquanto isso Deixa-me só aqui agradecer Reutilizar a Mento Obrigado pelos 5 meses Spread Your Lugs Obrigado pelos 4 meses Dyson Obrigado pelos 3 meses E Ser Tomásio Obrigado pelo Pran Yeah O Radweezel Acabou de dizer Que PAPAVA Um Traveco Parabéns Radweezel 33% 33% De heterossexualidade Não há da tua mulher Estás chateada Também eu chateava-me Se a minha mulher Só fosse 33% gaja Parabéns Vai-te lixar F F F F F F Ok Deixa de ser correto Diz a Cláudia Né 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 Enfim Pronto olha Também não pode correr tudo bem Também não pode correr tudo bem O Zurique também PAPAVA pelo que ele disse Estás a ver não foste o único Estás a ver Não foste o único Tu deves ter editado a peida da outra Não editei Juro que não editei Nada Aquela curva ali atrás Não Não editei E é mesmo assim Estás a perceber É porque tu conheces É a tua prima Não é a minha prima Mas é uma gaja É uma modelo conhecida Por amor de Deus pá Falamos então do teu canal Sim Da qual? Da stream ou do que é isso? Não da stream Da stream Que interessa o que é a stream Então tipo Youtube Acabaste Antes Inicialmente te questionaste e eu Não sei Não deixaste continuar? Diz-me lá então Vai Continua Continua vai Não diz-me tu O que? O teu canal Sim Quem não te conhece O que é que pode encontrar no teu canal? Quando é que streamas? Hum Então Eu te streamo às segundas Às terças e às quintas E aos domingos Segundas, terças, quintas e domingos? É A partir das dez da noite Mais ou menos Ou seja Não streamas à quarta À sexta e ao sábado À sexta e ao sábado No entanto Às vezes streamo Portanto o que eu digo sempre é Sigam-me no Instagram E é nas coisas todas Que eu aviso quando é que vou É Nos dias extra Nos dias extra Pá Neste Pronto Normalmente Mas as minhas streams é à noite Já assim pela fisquinha Às vezes uma da manhã Uma da manhã? Já É porque eu faço corridas com os americanos Estás a ver? Os americanos Corridas de NASCAR Tipo os gajos americanos Sei lá À uma da manhã Tipo nove da noite lá nos gajos Estás a ver? Ai que fixe É E tu não tens muito lag nessas merdas? Não 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 Por acaso não Temos um ping um bocadinho mais alto Mas é uma cena perfeitamente normal Por acaso a nossa neta é fixe Já os brasileiros por exemplo É uma torada do caralho Os gajos tipo Têm Duzentos e tal Trezentos de ping É uma cegada Nós temos lá Não fazia ideia Não fazia ideia Que vocês quer conseguiam Sabes que tipo Por exemplo Jogos como League of Legends Eu não sei se jogas Deves conhecer obviamente Já conheci Não sei se Não sei se Se tu tiveres tipo um ping superior a 150ms Já se torna muito complicado conseguir jogar Muito complicado mesmo Sim Porque são cenas tão Isso faz muito Quer dizer Faz um bocado de confusão E não faz A gente anda ali de lado a lado Estás a ver? Andamos ali de lado a lado Às vezes acontecem umas cenas Que nós chamamos o netcode Estás a ver? Sim Que é O carro não está no sítio onde tu estás a ver Estás a ver? Mas é muito É muito raro Não é uma coisa que acontece com muita frequência Às vezes acontece Principalmente É mais quando há Imagina um acidente Certo E o carro bate no muro E anda ali aos peões E não sei o que E tu vens a passar Às vezes até acabamos Por ficar beneficiados Porque Chama-se aquilo que é ghost contact Que é Não temos contacto Porque Opa Há ali uma diferença de pingos E não sei o que E tu passaste por dentro do carro E não tens dano Mas outras vezes Passas por dentro do carro Parece que o carro fica intacto Parece que não tiveste acidente nenhum E de repente Partes todo Porque lá está Faz lá a cena Mas normalmente É raro É raro acontecer o netcode O netcode é mais Quando acontece assim uma cena dessas Esta conversa está muito boa Mas sabes o que é que interessa agora? Diga Duncan Eu gostava de estar Estava a estar o quê? Eu gostava de estar a ouvir a música Que estás a falar por trás Ah não Não há música nenhuma Puta que pariu a música Sim senhor Nesta parte do com quem Roubada A descarada Ou Errecraço Obrigado pela ideia Bumba Ahn 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 Vamos ter então aqui Seis pessoas E três situações Nessas três situações Tu vais-me dizer o que é que preferias com quem As situações são Fumar uma ganza Ou dar um risco na canca Dar uma drogadinha Assaltar um banco Ou Ser presidente da república Portanto eu vou-te apresentar três pessoas Vais ter que Não mete sexo isto Não Achas Eu pensei nisso Tu não ia estar a ver Caralho Tu não ia estar a ver Não Crime Não É quase a mesma coisa tipo Porque imagina Drogas Crime Sexo Porque se fores presidente podes foder o país inteiro Ah pois é Podes foder o país todo Então cala-te Temos então Pedro Lamy Sim Tiago Monteiro E o José Manuel Taxista E tu sabes quem são estes gajos? Claro que sei Ah então está bem Então olha Eu assaltava um Eu tento Desculpa estar-te a interromper Mas falta um Eu tento Não São três Três situações Não Não dei nada Tomar uma droga Ah droga Prontos Ok Assaltar um banco Ou ser presidente da república Não disse quatro caralho Disse droga Tipo disse Fumar uma ganza Ou dar um risco na coca Foi que eu disse Então eu fumava uma ganza Espera aí deixa-me só dizer uma coisa pá Eu tento adaptar O quem quem Sim O com quem Ao convidado Pá Mas isto é uma bandalheira pá Sabes quanto tempo é que eu tive a pensar nesta merda? Fui Imagina Um sol e 18 minutos Respondes Há vontade E é assim que tu me respondes Mas tu disseste quatro Foda-se Isto gajo é parvo mano Nada a tua mulher Estás sentiata És burro O tal PT Está a dizer que tu disseste quatro coisas Mas este gajo também é um parvo pá E eu estava a contar Para os dedos e tudo Tens ar do drogado rádio Tens a mão na matemática como o caralho Bom então vá diz-nos lá Para quem não sabe Explica-nos quem são essas pessoas Bom então da esquerda para a direita O senhor que está ali do lado esquerdo É o Pedro Lami Foi só um rapazote Que esteve na Fórmula 1 Nos tempos do Ayrton Senna Só naquela Foda-se meu É verdade Acho que o Pedro Lami foi o primeiro gajo No desporto automóvel Que nos fez sentir Epá Ei sou Tuga Foda-se Sou Tuga caralho E o gajo dizia Posso ter cara de menino Mas de automóveis percebo eu É verdade Lembras disso Ele tinha um anúncio que era isso Era de quê? De seguros não era? Acho que era de seguros Ou de... Era de seguros acho que sim Peraí deixa-me ver Deixa-me ver se eu encontro essa merda Peraí Foda-se Posso ter cara de miúdo Mas de automóveis percebo eu Anúncio Pedro Mas o gajo era mesmo um puto Era mesmo um puto E já tive a oportunidade de dar uma volta ao lado dele No circuito do Estoril O ano passado A sério? Há dois anos no lançamento do Do Gran Turismo Sport Grande jogo por acaso Para quem tem Playstation pode ser bem bom Eu tenho É o Gran Turismo Sport É espetáculo caralho Olha vou-te ser muito sincero Eu comprei o Gran Turismo Estava a um preço ridiculamente baixo Quando foi o Natal Na Black Friday Não espera Foi depois de Natal Um bocadinho antes da Black... Para o Itressa O Itressa caralho Compraste essa merda Só o abri Há um mês atrás E ainda não o joguei Olha Mas é muito bom Pronto Tu tens volante? Ou já compraste aquilo? Não Tenho que fazer uma barra Não tenho capacidades monetárias Mas aquele volante é fixe É o G29 Né? O meu não é o G29 Mas o G29 Eu sei Já vamos falar disso aí a seguir É fixe Já vamos falar de hardware Então vá Quem é o senhor do meio? O senhor do meio É o Tiago Monteiro Também ex-piloto de Fórmula 1 E aliás O único Conseguiu pontos Que conseguiu pontos E pódio Ficou em 6º lugar Não foi nada 2º lugar em Indianapolis Meu caro amigo É verdade 2º ou 3º Já não me recordo Se foi 2º ou se foi 3º Em Indianapolis Foi 3º? Bateram toda a gente Bateram todos Não me lembro É verdade Pensava que não tinha sido pódio Era um pódio Foi pódio na Fórmula 1 Era um pai aqui 5 pilotos que acabaram Não foi? Nessa altura foi Não interessa Não interessa Portugal Não interessa Para ganhar tens de terminar a corrida Caralho Não foi nada E por fim Do lado direito É o Zé Manuel Taxista É a Maria Ruefa Mas vamos assumir Vamos assumir O personagem Não a Maria Ruefa Está bem? Vamos assumir O Zé Manuel Taxista É um espetáculo É um espetáculo Um espetáculo Um espetáculo Benficista também E aí se vê A qualidade da peça Então Diz-me então Eu mandava Mandava Eu saltava um banco Com o Pedro Que o gajo É rápido para caralho Conduz rápido Os outros O Pedro lá a mim não O Tiago Monteiro não Queres ver? É para o Monteiro Era o Pedro Vai o Pedro Vai o Pedro Assaltava o banco com o Pedro Cena do país com o Tiago E mandava um risco Branco Uma mera qualquer Branco não Isso é Não façam isso Uma ganzazita Uma merdinha qualquer É Um Ben-Nuron Um Ben-Nuron Um Ben-Nuron em jejum também bate Um Ben-Nuron Também o 8 Com o Zé Manuel Taxista Uma aspirina com Coca-Cola Qualquer merda Vá sim vá Continua Pronto era isso Era isso Muito bem Pai já agora vou responder também Mas estavas à espera da quarta Que tu não deste Não 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 Vou responder Vou responder eu Que é para Diga Presidente Zé Manuel Benfica era campeão todos os anos Caralho Pumba Pumba Desculpem aos outros que não são também Depois Também já somos Eu acho Preferia muito mais dar na droga Que o Pedro Lamy Não sei porquê É por exclusão de partes Não me diz muito esta gente Estás a ver Mas Pôs-te mandar para águas Que tu não conheces Pá não interessa É assim E vamos assaltar com o Tiago E acabou Mas o Tiago não te xibes Hum Que a pessoa Sim senhor Por acaso não conheço o Tiago O Pedro é um tipo Boa apacato mesmo A sério Gostava de conhecer o Pedro Lamy Mas metes o homem atrás Olha Posso te contar aqui Deixa só contar uma história rápida Claro Muito rápida Foi nessa cena do Do evento de lançamento Do Gran Turismo Sport Foda-se Sim E estava Fui eu O Deyser Como é que era? Eu, o Deyser O Rick E estava mais E o Wolf Eu, o Deyser O Rick e o Wolf Os quatro E fomos os quatro Para a pista que ok Eu fui com o Pedro O Rick acho que foi Com o Filipe Albuquerque Que é o outro pilotasse português Depois o outro foi Com o Pedro Matos Chaves E já não me lembro quem é Que era o quarto piloto Só sei que eram os quatro Agora imagina aqueles quatro balucos Com caterames Que são tipo uns calhambeques A fundo A fundo No estoril Mas lado a lado Tipo reta lado a lado E não sei o que E o Pedro Estava com o seu relógiozinho Quais luvas Qual caralho T-shirtzinho arregaçado até aqui É mamacho Estás a ver? T-shirt Camisinha dobrada assim Duas dovas para trás Com o seu relógiozinho fredido Devido ser um tagauer Ou uma merda assim qualquer Mãozinhas Man O homem Tudo está calado E carros antigos Com embreagem E caixa e não sei o que Foda-se Foi qualquer coisa Sim senhor É verdade Fiquei quase Pá Aquela cena Pílulas são pilulas Pai Eu tenho Quem tem esse efeito Em mim Os homens Não 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 A mim foi o carro A mim foi o carro Admito É streamers Epá Eu quando vejo um streamer A dizer Amanda em abraço Eu fico todo mesmo Amanda abraço Para mim é o Rui Costa Bom Sendo assim Qual é que é a frase Espera Qual é que é a frase Que te dá mais trigger Que quando Dizem qualquer coisa no chat Que te dá mais trigger O que me dá trigger A mim É self promote Ou promote De alguém De forma subliminar Do género Ainda no outro dia Joguei isso Na minha streamer Bué fixe ô Morais Ah é Ok Mano detesto Estou-te a ver Detesto Detesto Porque Isso é boa da chata Detesto Eu preferia que fossem tipo Upfront Mandassem mensagem Ei ô Morais passa aí Na minha streamer E eu Passo se for gaja E tipo Do que essa merda Detesto mano Detesto meu Porque eu nunca fiz isso Estás a ver Sempre usei boa Ahhhh Boa vontade Boa vontade Boa vontade Boa Olha o Zé Estás bom A segunda Sim Au A segunda remessa Ai não estou lá gente Vê lá Segunda remessa De meninos É Curiosamente Estavas a falar deles há bocado Caralho Puta que pariu Ok Rick Fezzers Olha os gajos Hendrik XD caralho XD caralho XD caralho XD caralho XD caralho Então o que é que eu fazia O que é que eu fazia Ora bem Para quem não sabe Ah mas com esse Espera é Eu pus isto Prepositadamente No meio O Rick O Rick olhar assim para a gente Uma pessoa fica Não é um gajo que tem uns olhos mesmo bonitos O Cabrão É Caralho XD caralho XD caralho XD caralho XD caralho XD caralho XD caralho Aliás Tu né Tu naquele grupo Aliás o grupo que eu estava a falar há bocado Pessoal para quem não percebeu era este ok XD caralho 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 que fazia. É pá, o Deiser tem umas covas muito fofinhas, pá. Pois tem, pá. Pois tem. Só que ele não é muito tolerante ao picante, pá. Nada. Um bocado de conas, nesses... É um bocado de marica. Nesse aspecto, é um bocadinho, sim. Então vá. Então, o que é que querias que eu fizesse com estes três, vá? Tu é que tens que me dizer o que é que vais fazer, não é? Ah, são as mesmas três coisas? É, as mesmas coisas, sim, sim, sim. Sempre, até o erro crasso. Arranjar mais. Então. Estas são as únicas. É pá, olha. Fazer assim... Aí, agora... Eu vou mandar para baixo do autocarro. É que com alguns destes já só faltou mesmo roubar o banco, porque o resto já fazemos umas merdas. É verdade. Então. Olha, não sei se está aí a não sei se está a Inês. Acho que estava a Inês, a InBlueX. Sim. Lady InBlueX. Isso. Sim. Ela que te fala da nossa da nossa aventura calma. Oh, Inês! É? Está aí, está. Olha ela aí. Oh, a aventura no hotel! É. Sua maluca. Eu conheço... Tu és... Tu és um... Tens uma stream da Twitch. E eu, com dois... Com dois... Como é que chamava aquilo? Diltes. Diltes. Diltes enfiados na boca. Assim... Enfim, cenas. Bom, então eu... Eu ia assaltar... Mano, ia assaltar o banco com o maluco do... Do coisa. Do... Como é que chama o gajo? Cêntrico. O Cêntrico. Yeah. Assaltava o banco com o Cêntrico. Era. Sim. É pá, porque assim ele escusava de continuar a fazer vídeos das apostas, dessas merdas. Pronto. Ficava logo despechado. E agora nas notícias. Pumba. E depois... É pá. Dava umas com o... Com o maluco do Deiser. Que era para ver se o gajo ganhava colhões e o pelo na venta. Ok. Uma vez por todas. Sim. É pá. E o... E o ricosão... A presidente. Foda-se. O homem manda nesta merda toda. Sabes que eu... Eu tinha um sonho... Que era viver em Espanha. Eu conduzia. Eu conduzia. Eu tinha um sonho que era viver em Espanha. E tu agora vais dizer... O que é que isso tem a ver? Por isso é que eu escolho o excêntrico para presidente. Num ano... Ficamos espanhóis. É que assim posso viver em Espanha sem sair de casa. Ok? Fumar umas. É pá. Eu fumava... Tu sabes bué inside de cenas mesmo. Fumava com o Deiser. Sem cerveja, pá. Ah pá. Deixa de ser algo. Vai lá buscar. Que a gente espera. Não. Está longe. Fala. Fala. Puta que pariu. Eu espero. Vai lá. Não é preciso. Vai. Então para de chorar, meu. Cuna de sabão. Cuna de sabão é... Eu dava na droga com o Deiser. Não sei porquê. Eu também. Deve ser bué fixe. O gajo é bué puto, mas é bué engraçado. Deve ser bué engraçado. E depois o riquezão, né? Pá, desculpa. Não te pôr a presidente. Pá, mas pronto. Também íamos assaltar aquilo na boa. Tu dizias. É pá, sou eu o rico. E peço aí o dinheiro. Depois eu venho. Depois a gente... Uh, caralha! Põe-te no caralho, ó rico! Pronto. Era isso. Fim. Gostaste? Ganda cena, meu. Ah, foda-se. Bué da ficha, esta parte. Muito tá bom. Vamos falar do teu hardware. Quanto dinheiro é que tens investido no teu setup? Para cima de um dinheirão, ou blá. É que só o volante que me mostraste há bocado, quanto é que custa essa merda? Este. Eu tirei aqui, ó. Sim. Olha aqui que gira. É mesmo bonito, caralho. Arranja um para mim, pá. Toma, pega. Acho que eu consigo parceria aí com a Logitech. Claro que consegues. Aham. Deve. Claro que... A Logitech, puto. A Logitech são dois gajos, uns bacanas que tu, quando conheces a malta da Logitech, caralho. Eu não achas que eu conheço a malta da Logitech. Eu não conheço ninguém. Eu conheci também por causa do Bernardo. Olha o Crazy. Olá, Crazy. Obrigado pelo rei. Um abraço. Espero que a tua stream tenha sido linda como eu e grande como a tua picha. What the fuck? Cátia, obrigado pelos 31 meses. XK, obrigado pelo Prime. És lindo. Beijinho. Sabes que a Cátia é uma ex-namorada minha? Namorada. Não foi bem namoro. Já. Então, ela era a minha supervisora. Ela era a minha supervisora. E eu, epá, quando a vi, ela é mulata. Eu, xé... Dama, comecei logo a ouvir ali, Matias, dá másio na cabeça. Ou dá-me arroça, arroça aqui. Na altura era mais Yolanda. Yolanda. Só que depois, ela não quis nada comigo e fugiu para a América. Tumba. Lixaste-te. Sou mesmo feio, caralho. Puta que me pariu. Sim, senhor. Mas olha, arranjaste de maneira de ter 31 meses de subscrição. É, é. Ela sente-se mal. Ela sente-se mal. Não tinhas. Não tinhas. Coitado. Não tinhas. Não tinhas. Não tinhas lixado isso tudo. Muito bem. Não sabes que dinheiro, então, é que já gastaste? Epá, é assim. Não sei. Não sei. Porque eu já faço isto desde 2007. Para aí. O que se passou entre o rato e o excêntrico? Eu respondo. Desculpa-me dar a... Desculpa, está-te a interromper, querido Miguel. Nada, nada, nada. Mas há aqui uma pergunta que toda a gente está a fazer. Eu vou explicar, ok? Eles foram ao Mac. Só havia um Big Mac. Era o último. As pessoas já tinham ido embora. E o rato comeu. Pronto. Continua. É o suficiente. É o suficiente. Continua. Estou brincando. Então faço isto desde 2006, 2007. E já tive já de Logitech. Enfim. Sei lá. Ao todo, com PC e tudo. É o que eu costumo dizer na minha stream. Porque eu nunca fiz contas a isto tudo. É assim. Um PC gaming custa, para aí, 1500, 2000 paus. Sim. Menos que isso é foda. Para quem streama e quer ter qualidade, é foda. Pronto. Com monitores e tudo. 2000 euros fácil num PC. Não estou a falar de volantes e pedais e manetes de mudanças e... Para aí, 3000 euros. Para aí, 3000. Isso é um carro. Compravas um carro. Fazias vlogs. Quase. A pedir o que... Pedindo o que o carro da frente pediu. Para aí, 3000. Para aí, sim. Para aí, 3000. Foda-se. Sim, senhor. Muito bem. Querido Raduin. Não sei se fostes comprar tudo numa virada, não é? É verdade. Também é verdade. Querido Radweezel, vamos chegar à altura agora que a tua mulher não vai gostar. Sabes porquê? Olha, eu avisei-a. FAK! BABEEE! E pá. Meu Deus. No FAK, MARRY, KILL. É como se fosse um jogo, querido Radweezel. Ah, mas é FAK, FAK, FAK. É uma palavra que nem existe. O quê? FAK, MAU! Pronto. Vá. Quatro meses. Este separador. Demorou ele a fazer. Quatro meses. No FAK, MARRY, KILL, vamos ter três pessoas. E tu vais ter que dizer com quem é que casavas, com quem é que opinavas e quem é que matavas. E isto começa do mais fácil para o mais difícil, como qualquer bom jogo. E no tutorial, temos... Isto é só o tutorial, ainda não é a sério? Ah, isto aqui é cagativo. Sofia Ribeiro. Cristina Ferreira. E Sónia Araújo. Oh, Moraes, ela já chegou. Aonde? Está aí embaixo? É a menina maluquinha. Amor, eu... Ah, eu não sabia. Já não estava a pensar. Como se até aqui eu tiver... FUDEU! FUDEU! Eu já vim de preto mesmo por causa disso. Quem são? What? Bom, Sofia Ribeiro. Bom, Sofia Ribeiro. Cristina Ferreira. Cristina Ferreira. Oh, Sónia Araújo. Sónia Araújo. FAK, MARRY, KILL, não é? Vá, mas como é que começava mais... Como é que era mais fácil para mais difícil? Como é que era? Não, não... Estas três é o primeiro nível. Tu vais ter que... No total, 15 pessoas que vão aqui aparecer. Meu Deus! Este é o mais fácil, porque vamos ser sinceros. Já viste a quantidade de perguntas que eu vou ter? Ai, não quero saber. Afinal... Eu perguntei-te se estava tudo bem. Sou loiro e mamalhudo. Alguém dorme no sofá até 2020. Pois é, isso. É que estás-me a dizer. Vais passar aqui 15 pessoas. Vou ter 15... Vamos em tanto tempo! Eu vou também responder. Vamos os dois para o mesmo lado. Sónia Araújo. Bah. E a Sónia Araújo. Eu vou-te dizer que eu... Desde puto... Não, peraí. Tu tens de escolher uma. Fazer o quê com cada uma? Deixa-me falar, porra. Vá lá então, meu! Pois quem é que manda nisto? És tu? Queres ver? Pois, desculpa. Ah, pronto. É que eu dei este puto, por acaso. E de certeza que 80% do chat deve concordar comigo. Eu tenho uma crush pela... Sónia Araújo. Pela Sónia Araújo, meu. Porquê? Porque a gente via o Praça da Alegria, porque não podíamos te ver por cá. E era ou como o Rocha ou como a Sónia. Era fácil de escolher, não é? O Matapatos, não. Exatamente. O Matapatos, curiosamente... O Matapatos, cara. Então vá. Casavas com a Sónia, é isso? Eu casava com a Sónia, matava a Cristina Ferreira, porque ninguém aguenta aquela voz. E fact, não é? Aquela palavra sem bate não existe. Pinavas. A da esquerda, que agora não sei o nome. É Sofia Ribeiro. Eu vou-te responder o que é que um homem a sério responderia. Então, o que é que tu fazias? Para mim tanto me faz. Desde que pudesse comer por trás. Bom, eu casava com a minha crush daqui. Cala-te. Eu casava com a minha crush daqui. Consegues adivinhar quem é a minha crush daqui? A tua crush daqui? Estávamos a falar da... Da Sónia Araújo? Não. Sofia Ribeiro. É Sofia Ribeiro. Que mulher linda. É bonita. É muito bonita. Eu vou casar com a Sofia. Não é porque... Casas com a Sofia. Não desdenhas outras. E tinha que pinar com a Cristina. Porque eu adoro... Eu tenho... Eu tenho... Eu vou-te explicar. Eu, quando faço amor, gosto de ligar as chirenas. É uma cena minha. Sinto-me... Ui, estou ali a cometer um crime. E a maneira como ela berra... Não que eu tenha pila para ela, não é? Porque esta gente do mundo do espetáculo... Aquilo deve ser... Deve ser do género. Imagina, eu deito-a... Eu deito-a na cama, não é? Eu deito-a na cama e depois... Caralho! Foda-se ao Cristina! Vai lá te foder, meu! Porra, pá! Portanto, não era por aí, estás a ver. No entanto, eu quero muito pinar com a Cristina. Cristina, já agora estivés a ver, não é? Hã? Porque se sabe. Se curto idosos ou obesos, está-se bem. A Sónia, estou farto. Já fartei da Sónia. Já te fartaste. Que se foda. E este foi o tutorial. Foi fácil. Este foi a ser fácil, não é? Agora, aquele nível, o primeiro em que tu ganhas a arma... E já começas a ter, assim, alguns obstáculos. Certo. Rita Pereira... Carolina Patrocínio... E Jéssica Açaíde. Jéssica Açaíde? Açaíde. Açaíde. Sim. Epá, a Carolina tem mais abdominais... Que o chato inteiro, e eu e tu, e o cara... Ah, aquilo... Mas olha, aquilo não é muito difícil, não é? Sim. Mas com ela ninguém ganha. Tipo, não há hipótese. Ela conseguiu ter... Conseguiu ser mãe e nem sequer fez barriga. Tipo, aquilo... Bom... Ah... Sabes que uma vez saí do concerto de... Não sei se devia dizer isto. Saí do concerto de... Como é que chama a gaja? Ah, não interessa. Esbarrei umas vezes quais que as mamas da... Da Rita Pereira. Que ela estava assim com o chato... Que concerto, caralho? Agora quero saber. Hã? Que concerto? Não me lembro o nome, pá. Ai, ajuda-me. É brasileira? Não, é americana. Que namora com a mulher do Jay-Z. Beyoncé? A Beyoncé, sim. Ah, eu fui um concerto da Beyoncé. Esbarraste nas mamas da Rita Pereira. Quase. Quase. Quase, é. Quase. Bom, então. Casava... Aí. Mary. Mary. Não é casar. Mary. Pôrna, estás a ser... É pá, Mary... Como é que chama a lourinha? A Jéssica a saído. A Jéssica a saído. A saído. Pode ser Mary com a Jéssica, aquilo... Coisa... Como é que chama? A Patrocínio e... Pinavas com a Rita Pereira? Com a Rita. A vantagem de pinar com a Rita Pereira é que tu estás a piná-la e ela continua a ver TV na boa. Na boa, tranquilo. Muito bem. Eu vou-te dizer então. Eu casava com a Jéssica também. Sim. E pinava com a Carolina. Com a Carolina? Sim. Porque quem pina com a Rita costuma morrer. E eu não sou parvo. Ih pá, não pensei nisso. Pois é, agora já foste com o caralho. Estás a ver? Já fui. Pois é. Posso ficar com os teus velantes? Podes. Pronto. Já não preciso, Logitech. Pronto. Estás safo. Obrigado. A Jéssica tem um feitiú da pizza. Ah. Ah pá, isso foi um remark muito, 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 muito mau hoje, man. Não é? Nós estamos aqui só para ver o físico. Que gay-se tem ou se é má pessoa, pá. Coitado, rapariga, pá. Que é lá saber, pá. Muito bem. Estamos a meio do jogo. Vaga 3. Vaga 3. É quando aparecem aqueles primeiros minibosses. Já começas a ter assim algo... E nesses minibosses temos... Diga. Bernardina. Fanny. Ou a Marta. Está a ficar mais difícil agora. E a Marta. A Marta não era aquela do desporto? Não, caralho. Big Brother, caralho. Ah, isto é do... Espera lá. Isto é a Marta do Big Brother? Então não é, caralho. Porra. Bom, olha. Era boa partida. Já está habituada à patada na porta. Bom, é pá. Boa piada por parte do meu colega. Sim. Isto está a piorar, ô Moraes? Ah pá, eu sei. Mas isto ainda vai ficar pior. Ainda faltam dois níveis. Sim. O boss final, então, nem te conto. Olha, eu merio a Fanny, pá. Deve ser muito divertido a Fanny, pá. Aquilo... Sei lá. A Marta. E Fack. Porquê é sempre depois da esquerda? Não sei. Está aqui um padrão. Não sei, mim. Está aqui um padrão. Não é caso de fazer o padrão. Não é completamente aleatório. É isso. Minavas com a Bernardina, casavas com a Fanny e matavas a Marta. Bom, a Marta depois de ter passado pelo Marco, eu também não tenho picha para ela, vamos matá-la. Agora, temos aqui duas coisas. A Bernardina, na cama deve ser um furão. Nunca tinha visto a Marta. E eu não tenho pedalada para ela. É só por causa disso que também vou casar com a Fanny. Eu não tenho pedalada para a Bernardina. Percebes? Portanto, vai ser uma vez. Eu vou ficar todo partido durante uns meses. E está feito. Desculpa, Marta. Eu sei que não vais ver isto, mas... É, mas eu acho todas muito giras, tá? Quarta wave. Meu Deus. Aquele nível antes do boss final em que é inimigos por todo lado. Tu estás a ficar sem vida. Já não tens escudos. Está uma merda. Tudo contra ti já. E no quarto e seis temos. Lilica Nessas. Teresa Guilherme. Ou Herman José com uma peruca. Oh, meus amigos. Boa sorte, amigo. Não havia necessidade. Pois é, mas olha isto, né? Eu dava a Gundamere ao Herman. Ao menos era rir para o resto da vida. Sei lá. Se durasse para o resto da vida, não é? Certo. Pois eu conheci a minha atual e pronto. Exato. Deixa de ser conas, homem. Sabemos que é brincar. Agora, Mary, Mary já está. Kill e fuck. Vai ser bem óbvio. Então. Mas eu vou dar a grande fuck à... Agora esqueci-me. Da chave ou o dinheiro? Da chave. Da chave ou o dinheiro? Isso é amiga Olga, caralho. Teresa Guilherme, seu caralho. Foda-se. Tu és mesmo streamer, meu. Tu não eras tão burro quando eu te conheci há uns tempos. Estás a ficar burro. Não, fiquei. Estás a ficar burro, tu. Cada vez mais vejo a tua stream. Porque assim... Não, é Teresa Guilherme e a... E matava a Lidia. Muito bem. Eu vou-te explicar. Eu... As escolhas são idênticas às tuas, ok? Mas eu vou explicar porquê. Também casava com o Herman. É muito fofinhado em dia, hein? Sim. Também casava com o Herman. É uma das minhas influências no humor, sem dúvida. E mesmo que o levasse no cu, é um pequeno preço a pagar para estar ao pé do Herman. Que se foda. Depois... A minha... O que eu queria era pinar a Lili. Mas não posso. Porque senão vou morrer duas. Sim, eu matava a Lili. Não dá mais cabela. Portanto, se eu pinar a Lili e matar a Teresa, são duas vítimas mortais que saem deste jogo. Portanto, se eu matar só a Lili, acho que a Teresa ainda aguenta. Estás a perceber? Ainda fiquei mais... É, eu sou tão altruísta que penso nos outros e adapto-me à escolha. Sou mesmo boa pessoa. Tu és um espetáculo. Obrigado. Posse final, Raduizel. Tens um bocadinho de vida só. Tens três balas e apareces tipo o Satã. Estás fudido. E no vosso final temos... Não, isso estou. Isso estou também. A ex-namorada do Dark Frame. A namorada do Dark Frame. Ou o Dark Frame. Oh, Sia, peço desculpa. Que graças. Estás fudido, mano. Mano. Ah, e o Atório também é um gajo porreiro. É do meio, eu não conheço, por acaso. Não faço puta ideia. Eu também não sei. E eu não tenho nada contra as pessoas. E acho que as pessoas sabem. Nada, zero, nada. Só tenho um bocadinho, um bocadinho contra o Legend Boy. É, pá. O Carlos. É. Coitado. É, pá. Tenho um bocado, mano. É sério. Nunca mais fez vídeos, mas eu fico na minha lista negra. Não, isso aí é que está mal. Temos perda. Totalmente. Estou a brincar. Eu gosto de agente. É muito raro a pessoa que eu não... Ah, pá. Nunca mais faz aqueles vídeos tipo de sobrevivência. Agora, pronto. Com a pandemia, eu entendo. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais fez aqueles vídeos, mano. Eu fico triste, caralho. Fico triste. Um gajo sem coisas novas, fica... É complicado. Fico triste. É, pá. Olha, eu... Cala-te, Cláudia. Eu... A Cláudia a dizer a mim que eu sou um chupas. Ais? A Cláudia. De toda a gente no mundo... Credo. Que me podia chamar chupas a mim... A Cláudia. Olha, descobri aqui qualquer coisa para chupar. Foda-se, Cláudia. Oh, devo-te relembrar como é que tens esse par de mamas. Haja puta de noção. Nossa. Faz-me em ti amiga, não é? Sim, é tal. Bom, então, como é que chamas a menina do make? Eu por acaso não faço para ti ideia. Faço ideia. É a namorada do Dark Frame. É a namorada do Dark Frame. Não sei, não faço ideia. É pá. É pá, o António é aquilo. Kill a Dark Frame. Grita muito. Não mato o Dark Frame. Mato. É que grita muito. Grita muito. Ah. É pá, pois, calhar... E agora quem é que vai meter o meu pé? Isto é mesmo difícil, pá. Eu disse-te. É tão igual quem é que vai pôr pedras em máquinas de lavar, caralho. Tu também não pensas em... Pois. Estúpido, pá. Isto é mesmo... Desculpa, pá. Mas pronto. Mas podes fazer tudo. Mas isto é o meu ou era o teu? Agora. É teu. É teu. Desculpa. Ah, pronto. Então. É... Pá, eu... Sei lá. Fazia... É um padrão. É faque à Cia e Mary com a periga do... É um padrão. Eu... Eu sempre peço da esquerda. Não sei porquê, olha. Eu peço desculpa por matar a atual namorada do Dark Frame. Não conheço a rapariga. Mas vou matá-la, ok? Pinava com o Dark Frame. Também estou a ver aí um padrão. E eu era o ativo. Eu era o ativo. Que é para... Estou a ver. Tudo aquilo que ele já me fez passar em vídeos de reato te mandam. Estás a perceber? Pois. É para ele sofrer na pele, literalmente, do cu. Eu vejo aí no teu caso aí umas... É pá. É assim. Que são compreensíveis. Não interessa. E casava com a Cia. Claro, não é? A gira. Mas tinhas que aprender inglês. Tem ganda cu. Ah, não se preocupe. É muito legal. Olá. Tinhas que aprender inglês. Está a gente... Está a gente ready? Não, eu. Pum. A linguagem universal da porrada nunca mente, querido Miguel. É verdade. Mas é, tinhas que aprender inglês. E está feito. F***, mary kill. Pelo assim de és casado. Acho que não. Não sei. Já vejo. Já vejo. Fedeu-me, meu puto. Fedeu-me. Vamos agora falar um bocadinho do panorama em Portugal dos jogos de corrida. Porque eu acho que vai ser a primeira e última vez que tenho chance de fazê-lo. Vai, fala. Em Portugal existem muitas competições, tipo esportes e isso, de jogos de corridas. Desculpa chamar jogos de corridas. De certeza que há uma forma melhor, whatever. Sim. Então vá, vais aprender agora. Olha, diz-lhe. Desculpa. Sim racing, é? Sim. Olha, viste? Sim racing. Pronto. É como se chama os jogos de corridas. As corridas de jogos de corridas. O grande turismo também é considerado sim racing? É. Sim. Forza também? Isso não é? É um bocado mais arqueiro. Não, Forza já não. Se Forza... É assim, o sim racing é... Mas há alguma coisa? Ou só há mesmo o wire racing e pouco mais? Portugal, tens, 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 tens várias, tens várias comunidades que organizam campeonatos. Tens campeonatos da Seto Corsa, da iRacing cá em Portugal até nem há muito, vai começar a haver agora, talvez em breve, mas a iRacing não há muito, mas tens da Seto Corsa Competizione, tens, também, deixa-me lá pensar, tens de Fórmula 1, que é uma comunidade que eu também costumo participar lá, do F1 2019. Ok. Já, por exemplo, essa comunidade do F1, que é a PTRL, tem 4 divisões. Isso é fixo, pá. Ou melhor, tem 8, tem 8 divisões, 4 no PC e 4 na Playstation, cheias, com 20 reais. Isso é muito bom. A brincar, a brincar, o F1 2019 traz muita gente. Cá em Portugal, opá, gostava de ver coisas a acontecer, tipo, como temos no CSGO e por aí fora. Não há, tipo, uma liga, tipo, não há uma LPLOL ou uma LPCS, tipo, LPC corridas. Não, ainda não. Não? Ainda não. Ainda não. Mas temos uma equipa chamada Fordham Mini Sports Sim Racing. Eu sei. Sim. Que ganharam não sei o quê. Que vai ser a equipa que vai fazer o panorama aí da cena. Pelo menos. Eu acho muito bem. Sim. Pelo menos. Achas que me consegues meter aí nessa org? É pá, claro. Tu és um gajo com jeito, pá. Quando é que... Para quando uma LP reacts? LP reacts? Olha, isso é contigo, não é? Pois. Eu acho que, pá, eu gostava. Ah, estávamos reagir ao novo. Era bacana, mano. GT Sport há uma liga com 5 divisões. É verdade. Eu, na altura, na cena da Playstation, estou mesmo gandaleigo. Não sei de nada do que se passa na Playstation. Não sei. Por não saber nada, é que estou a questionar. Podia ser. Ele não é, tipo, dono da verdade absoluta. Não, o GT Sport é muito grande. Sim, claro que sim. O GT Sport é muito grande. Atenção. Qual é o teu jogo preferido de corridas? É o iRacing. É. É o iRacing. Se eu quiser iniciar-me... Agora é assim. Olha, nunca joguei um jogo de corridas. Que jogo é que me aconselhas para começar? Para te divertires. Sim. O Forza Horizon, por exemplo. Achas bonito o Forza Horizon? Yeah, o Forza Horizon é muito giro. E se tivés um volante, um G29, é um Logitech. Para esse tal Logitech. Olá, Logitech. Vais divertir para carassas. Olá, Logitech. Oh, Rui. Oh, Rui. Olá. Olá. Então. Olha, eu tenho... Tenho 150 pessoas a ver. Neste momento. Forza Motorsports também. 1500 pessoas. Cala-te. 150. O último dígito não conta. É arredondado à décima. É. Por exemplo, estou... 150 e uma e um terço. Que é, provavelmente, a Bárbara. Entendes? Ela é pequenina. Ah, olá, Logitech. Tudo bem? Olha aí. Olha aí. Mas eu até me dou à luz, oh, Moraes. Eu até me dou à luz de estar a jogar o iRacing e lanço o Forza por trás. E fico a jogar os dois ao mesmo tempo. É? Aconteceu-me no outro dia em stream. Enquanto estás à espera das corridas, não é? Não, já estava mesmo em corrida. Estava mesmo no meio da corrida. Eu decidi ir clicar numa merda qualquer e cliquei no ícone do... Eu gostava de... É assim, tudo bem. Eu hei de ter... Aliás, eu abordei-te para aí aqui há um mês. Nem tanto. Questionei-te qual seria o melhor volante para ter, tipo... Que não fosse horrível. Já. Mas também não fosse, tipo, de top. E ele aconselhou... Aliás, eu é que perguntei se o G29 era bom. Ele disse que para o valor não havia melhor. E eu... Mas, pois, entretanto, apareceu uma pandemia. Eu acho que isto aqui é o mundo a dizer para eu não comprar. Mas! Se me oferecerem... Né? O meu jogo preferido de corridas... Ahm... Errado. E... E isto vai parecer um... Espão é estranho. É o Drive Club, pá. Eu adoro este jogo, mano. Olha, eu nunca joguei, por acaso. Nunca jogaste? Não. Não, por acaso, não. Para a Playstation, é isso, não é? Nunca joguei, meu. Peço desculpa. Foda-se. Nunca joguei o Drive Club. Estou chocadíssimo, mano. Nunca joguei o Drive Club. E o Mario Kart. Isso é diferente. O Drive Club... Foi o jogo que eu comprei. Quando comprei a PS4, o Drive Club vinha com a consola. Ok? Ah, pois era. E eu não... Não foi um jogo que eu procurei proactivamente. Ele é que veio a mim. E é fenomenal. Adoro. Acredito. E tem o Dynamic Weather, que agora, se calhar, já não é uma coisa assim tão anormal. Mas que naquele jogo é brilhante. Eu, às vezes, ponho-me a jogar e só para ver a chuva a cair no para-brisas. É lindo. Está brutal. Está muito bem feito. O jogo é barato. Meu, prometo que vais comprar isso, meu. Vou comprar isso. Custa 15 euros, ô caralho, meu. Joga uma vez, meu. É baratíssimo, meu. Já. Já. Sou top drifter, meu. E tem VR, não é? Tem, tem, tem. Já jogaste em VR alguma coisa? Não tenho... Nunca joguei nada em VR. Ah, que chatinho. Só joguei um, que era um simulador de obeso mórbido. Não sei onde é que se sai. Não sei onde é que se sai do jogo. Estou aqui preso à bué. E ninguém me ajuda. Mas tem que andar de graça com essa merda, não é? Tem, tem, tem. Fora-se. Tem que andar de gráfico, tem. Bom, vamos então ao último segmento. Eu sei que já deve estar um bocado farto e cansado. Não, não estou nada. Eu entendo. Não. Que é o... Meu Deus. Tu... Meu... Meu Deus. Quem disse? Quem disse? O quem disse é um jogo brutal. É o jogo que eu mais gosto de fazer aqui. O que é que foi? Tens o problema com as teclas do teu teclado. Pau! No quem disse, temos um pensamento, expressão, o que lhe queiras chamar. E temos duas possibilidades. Quem é que disse isto? A pessoa A ou a pessoa B? E tu só tens que acertar. Coisa mais simples do mundo. Certo. E a primeira frase, pensamento, whatever, é... Um coração aberto é uma mente aberta. Quem disse? Manuel Luís Goxa ou o Dalai Lama? Foi o Manuel Luís Goxa, pá. Foda-se. Até eu ponho o primeiro fácil. Foi o Dalai Lama, caralho. Mas isto é tudo para perder. Mas isto é tudo para perder. Até eu ponho o primeiro fácil. Isto é uma das frases mais míticas. É tudo para perder, pá. E um gajo não é aqui só para perder, pá. Sabes que isto aqui também se vai... Isto aqui, esta, é para calcular o teu grau. Porcentual de inteligência. O máximo é 100. O máximo agora já é 80. Porque está errado. Foi o Dalai Lama. Que merda. Opa. E agora? O segundo pensamento... Porra, pá. O segundo pensamento é... Já dei uma queca numa choriceira. Quem disse? Hein? Zé Zé Camarinha ou José Castelo Branco? Epá, isto é difícil. Né? Já dei uma queca numa choriceira. Epá, eu não conheço nenhuma... Nunca ouvi falar nenhuma... Alguma bifa choriceira que tenha vindo cá a passar férias ao Algarve. Portanto, eu ia aqui dizer... Sim. O José Castelo Branco. O José Castelo Branco, aquilo... É para frente, é por trás. Isso é que faz aquilo... José Castelo Branco. Hoje no Twitter disse... Já dei uma queca numa choriceira. Está certo. Pumba. Obrigado. Sabes que o José Camarinha, a par do Tomás Taveira, são os meus ídolos de infância. Acredito. É verdade. Você é muito branco. Você precisa colocar o crime. Você precisa colocar o crime. É tal. Isso é um gano maluco. Terceira frase, pensamento, whatever. A vitória está reservada para aqueles que estão dispostos a pagar o preço. Quem disse? Isto deve ter sido o gladiador. Gustavo Santos, ou Sun Tzu, autor de A Arte da Guerra. Epá, deve ser esse que tu disseste agora, que é difícil de dizer o jogo. Sabes quem é o Gustavo Santos? Não. Quem é o Gustavo Santos? Gustavo Santos. Eu sou muito tão bom em celebridades mesmo. É um filósofo. Imagina. Se tu quisesses comprar um filósofo, o Gustavo Santos era o que eu isto te mandava. Ah, pois. Aquele também tem cara daqueles gajos que fazem o querido e mudei a casa. E faz sim senhor, sim. Ah, então pronto. Então era daí que eu conheci o gajo. Imagina. Eu vou, tipo, né? Eu vou, tipo, à Logitech, comprar um filósofo. Ah. Toma lá. Está aqui o Friedrich Nietzsche. E eu, epá, muito obrigado. Obrigado pelo excelente serviço. Logitech. Aham. Uim, uim. Ia para casa. Bem, já conheces aí o logotipo, ouve lá, assim. Ah, sim. Já conheces o logotipo. Ah, vou pôr o logotipo. Ah, espera aí. Bora. Na wish, mandavam-te o Gustavo Santos. Está aí, é mais ou menos o que tu queres. Não é bem, mas também pronto. Quem é que disse? Quem disse? Já. Foi o Shutsu, coisa. Já leste a Arte da Guerra? Por acaso, não. Devias ler. Por acaso, não. Há dois livros que tens que ler. Sim. O Arte da Guerra. Certo. E outro. Maquiavel, conheces? Maquiavel, não. Também não. Eu depois mando-te em off. Para seres um homenzinho. Vais gostar. É muito maçador a leitura. Mas... Alguém conhece aqui? Mas streamers lê em livros. Abre-se a um filme. Foda-se. Puta que feira. Uma caralho de uma foda. Como nex. O Príncipe. Muito bem. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A perceber, não é? Que há machos alfa e há machos beta. Ah, ok. Pois. Faz muito sentido. Não, mas isso está. Isso está. Faz muito sentido o que eu digo. Ou então vais para o iRacing, que é a mesma merda. Também percebes isso fácil dentro de um carro. O quarto de pensamentos é livros são papéis pintados com tinta. Pumba. Quem disse? Fernando Pessoa ou o Indor? Epá. Wild guess. Hein? Wild guess. Deve ter sido o Fernando Pessoa. Porquê wild guess? É papo. Eu gosto muito do Diogo. É um gajo porreiro e tal. Sim senhor. É sim senhor. Olha, diga-te uma coisa. Não estou a ver o Diogo. O Windows sempre me tratou a mim da mesma forma. Antes e depois da fama. É um gajo cinco estrelas. True story. É verdade. E olha que nem todos fazem isso. Basta terem um bocadinho de fama. É logo 70 stories. Show maior. Subir a pulso. Já. Estamos aqui e tal. Enfim. Isso é verdade. E toda a gente leva boost. Quer um, quer não. Toda a gente leva boost. Toda a gente leva boost. Toda a gente leva boost. Até o facto de eu estar aqui. Há malta que me segue que não te segue a ti. Pois. E o pessoal que gosta agora de desporto motorizado. Já vai dar uma checa. Pumba. Já vai ir lá uma chincalhada. Pumba. Já. Então, meu querido. Foi o Fernandinho. Deve ter sido o Fernandinho. Está certo. Eu sei que era uma coisa que o Indor diria. Sim. Mas... Sim. Em cima do telhado da casa. Ou pendurado nas portas que abrem para cima do M8. É verdade. Alguma coisa assim. É verdade. Portanto, eu já nem sei quantas é que acertaste. Acertaste uma, duas, três. Só falhei umas. Agora quantas é que cura não sabe. Três. Esta última vais-me perdoar. É natural que tu não entendas. Mas o meu chato vai entender. E tu só tens que adesentar a adivinhar. Como se eu não seguisse a stream deste gajo. Cala-te. Pumba. Adoro este tipo de jogador de CS. Adoro este tipo de jogador de CS. Agressivo, mas muito inteligente. Quem disse? Zorlaco ou Catarina Brazos. Catarina quê? Catarina quê? Catarina Brazos. Não precisas dizer nada. Só tens que dizer quem é que disse isto. Foi a Catarina. De certeza. Garantido. Poderia ser. Mas não. Foi o Zorlaco. Está toda a gente a grisar-se no chato. Por acaso... Foi o Zorlaco. Foi o Zorlaco numa stream. Ok? No entanto, há um meme. Eu vou explicar. Ok? Agora fora de brincadeira. Sim. Esta por acaso eu não apanhei. A Catarina Brazos. Porque namorou com um streamer de CS. Eu digo que ela só anda atrás de streamers de CS. E sempre que eu streamo CS. Eu digo assim. Catarina sai que eu vou streamar CS. E eu não quero que saltes para cima. É este o mime. Estás a ver? E podia ser algo que ela teria dito. Ah, a Catarina Brazos está ali. Está. É a minha moda. Gosto muito dela. E para antes que comecem com merdas. Eu perguntei se podia. E ela disse que sim. Portanto, não me fuma. Está feito. E foi. Foi nós, queridos. Estamos a chegar ao fim, queridos. É triste. Meu Deus. Conceito porrado. A corrida só acaba com a bandeira de xadrez. Não é para parar antes da última volta. Aconteceu-te? Ai, a cala. Aconteceu um monte ontem. Paraste a corrida antes do fim. E ficaste em último, não? Não fiquei em último, mas foi quase. Passei a meta, atirei-me para a terra e não sei o quê. O que é que eu fiz para ali. De repente, olho lá para cima e vejo bandeira branca. Eu disse, bandeira branca? Também ainda não acabou. E os gajos que eu tinha estado ali a sofrer para ultrapassar ele. Muito bem. Sim, senhor. Bom, nestes pensamentos finais, eu quero-te questionar, assim, mais a sério. O que é que achas que falta fazer em Portugal, ou na Twitch, ou onde tu quiseres, para dinamizar a tua cena do iRacing? Se tu me andasses nesta merda, o que é que fazias? Epá, olha, infelizmente... A liga, é isso? Sim, infelizmente o Covid está a fazer um bocado dessa merda. Pois é. Aliás, foi isso que eu te disse. Foi isso que até falámos hoje de tarde, quando estávamos a testar. Vê-se que há mais gente a assistir, mas eu preferia ter menos gente. Do que ter mais gente a assistir por causa disto. Pronto, mas... Pois é. Isto vai passar. I hope. Sim. Espero que sim. Sim. Mas... A mim o que eu gostava que acontecesse era, por exemplo, que a Federação Portuguesa de Automóvel... Sim. Que olhasse para o Simracing como uma oportunidade, como está a acontecer agora. Tal e qual como a Federação Portuguesa de Futebol olhou para o futebol e criou uma liga e criou condições, etc. No entanto, também tem que haver estrutura para que isso aconteça. Ah, sim. Sem dúvida. Se cá em Portugal tem estrutura? Tem. O problema é que cá em Portugal é sempre a mesma coisa. Sabem como é que é? A galinha do vizinho é sempre um bocadinho melhor que a minha e as alfaces do vizinho. Enquanto tiverem mais pequenas que a minha também está tudo bem. O problema é quando as alfaces do vizinho começam a ficar mais viçosas. Aí já é mais foda. Então, cá, infelizmente, ainda existe muita cena do dividir para reinar. E era isso que eu queria mudar um pouquinho, esse paradigma, mudar isso. Mas não achas que para isso acontecer era necessário também mudar algumas mentalidades? Não só do vizinho, mas da própria pessoa. Hoje em dia, como menos vejo, são pessoas altruístas. Cada vez caminhamos mais para aquela cena do egoísmo, sabes? É, é, é. E a Twitch, pelo menos, não era assim tanto como é agora. E é por isso que eu também saí do YouTube. Na altura havia aquela união do caralho, não sei o quê. E depois começavam as pessoas a afastar-se um pouco. Não, mas eu nisto não estou a falar nesse aspecto. Certo. Por isso que eu falo do pessoal que faz stream do conteúdo de sim racing. O malta é super unida. Não interessa se estamos na Ford Wim, se estamos na Bull, se estamos na isto ou naquilo. Eu, se estiverem live, vou dar ouço a quem estiver a seguir. Claro, se tiver alguém da Ford Wim, vou dar ouço ao pessoal da Ford Wim. Mas não me impede a mim, não me impede nada de dar ouço a outra pessoa qualquer. Ou de falar nessa pessoa. Estás a perceber? E o pessoal que está na minha stream continuar a ver stream de sim racing. Muito bem. O que eu falo é mais tipo de quem organiza as coisas, olhar um bocado o bigger picture. Estão a ver? E em vez de fazer só a cena aqui no cantinho, abrir a cena, alargar o horizonte. Estás a ver? E ir à Federação e a própria Federação Portuguesa de Automobilismo abrir também um bocado a cena e tentar perceber. Mas acho que aqui isto é tudo muito fechadinho. Mas já. O Zurico pergunta. Há muitos jogadores de iRacing a jogar competitivamente em Portugal? Há alguns? Foi a que respondeste há pouco. Aquelas ligas que são todas tuas, certo? Há alguma liga tipo ibérica ou assim? Normalmente em desportes eletrónicos o que eu tenho visto é. Há a liga portuguesa. Depois para começarmos a competir há a liga ibérica. E depois há a liga europeia. Nós temos sempre aquele tete-a-tete ali com os nossos irmãos. O iRacing tem campeonatos internos, tem classificações para o campeonato do mundo e depois tem os campeonatos do mundo, onde estão os prize money maiores. Por exemplo, no lado da NASCAR são 300 mil dólares prize money, ou de prize pool aliás, e para corridas convencionais que é com um Porsche são 200 mil. É dinheiro. Mas pronto, é dentro do iRacing. Fora do iRacing, em termos de ligas, temos uma liga espanhola muito grande que é a da MAPF. MAPF, que aquilo até custa-te dizer, que é a cena dos seguros, ou o que é que é aquela cena. E aí correm, não é só... é tipo uma cena aberta. Pronto, tu tens de qualificar para aquilo e podes correr lá. No entanto, pronto, lá são mais espanhóis. É mais equipas espanholas e equipas portuguesas. A equipa portuguesa, neste momento, não está lá nenhuma. Tem, é, pilotos que estão em equipas espanholas, equipas estrangeiras, que são portugueses. E temos, tem... Atualmente, acho que devemos ter, a nível profissional, devemos ter para uns 7 ou 8 pilotos, a nível profissional. Gajas, há alguma? Não. Ainda bem, se não fodiam os carros todos. Estou a brincar. Que eu saiba, que eu saiba. Estou a brincar. Muito bem. Sim, senhor. Rad, há algum pensamento final que queres deixar aqui para o meu chato? Aproveita. Diz quais são as suas redes sociais. Essa merda toda. Opa! Bora. Primeiro de tudo, agradecer-te pelo convite. Estou lindo. Foi um prazer. Adorei. Não, foi super divertido. Espero que a nota do chato de cima tudo se tenha divertido também. Quem não me conhece... Mais ou menos. São gajos que fazem jogos de corridas. Se quiserem passar na stream é Rad Weasel. É só procurarem. E procurarem Rad Weasel em qualquer rede social. No Instagram, Twitter. É onde eu estou sempre mais ativo. Principalmente no Instagram e no Twitter. At TheRadWeasel no Instagram. E Rad underscore Weasel no Twitter. Muito bem. Passem lá na stream. Amanhã às 10 da noite estamos lá. Sim, senhor. Hoje já não fazes? Ok. Hoje já não faço. Muito bem. Rad, olha. Obrigado também por teres vindo. És muito lindo. E vamos falando. Assim sendo. Tens que beber um caneco antes de poder. É pá. Agora tenho desculpa. Não vou... Fiquem em casa. Meus queridos. Vamos então despedir-nos. Rad Weasel. E depois eu agradeço que tem off. Ok. Vou-te desligar a chamada na cara. Não leves a mão. Depois em off eu agradeço-te. Foi o Rad Weasel, senhoras e senhores. Tchau, pessoal. E aí, caralho. Vai despedir. Vai levar a mão. Viste um todo. Se lavar a esposa. Tchau rapidinho. Adorei. Gajo de 5 estrelas. Não é, queridos? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ah, vamos. Ah, vamos. Ah, então. Gostaram? É um gajo de 5 estrelas, não é? Foi sim, senhor. Ah, pronto. Já podemos ver mal dele. Seu cabrão.